Fala parte do youtube, beleza? Eli Games na hora pra mais um vídeo Bom galera, de sua vez no canal Mais um vlog, e bom gente Hoje eu vou estar aqui pra falar pra vocês Que amanhã Vai ter a live stream 5 horas da manhã, eu não sei se vai começar 5 horas, 5 Vai começar 5 e pouco, tá? Só tô logo avisando, porque Eu quero ver muita gente lá, quero Todo mundo lá galera, quero todo mundo Lá pra poder ver essa live Eu vou começar cedo, porque eu vou fazer o final run Beleza? O final run requer um pouco De tempo, né? Pra fazer, que eu vou zerar um dia Então, vai ser complicado Eu vou zerar no modo critical, beleza? Normal, só que com a final form Eu vou zerar Começar com a final form desde o começo E vou zerar com ela Não vai ser um desafio fácil, né? Ainda mais se estamos com a final form Mas vai ser um desafio difícil Mas eu quero que todo mundo apoie, beleza? É, amanhã vai ter esse desafio Tranquilo? É nóis Quero todo mundo lá, mano Quero todo mundo lá Não quero saber de coisa, não Acordar cedo amanhã Porque amanhã tem live stream, viu? Bem cedinho E se for pra deixar 10 horas Já vou estar na metade do jogo, já Beleza? Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o seu like Vou abrir até pra amanhã e te ver Se vocês não forem inscritos no canal Se inscreve no canal, é nóis Se o áudio estiver meio ruim Que eu tô com a mão aqui no microfone Mas tudo bem Então, falou, falou E falou Tchau! Tchau!